Olha, Carlos, muito bom o seu currículo, hein? Você tem filhos? É, não tenho, não só. Pretende ter? É, no momento, não. Hum, não é que você é homem, né, Carlos? Daqui a pouco bate esse negócio de instinto paterno, vai me criar problema. Olha, vamos deixar pra lá, qualquer coisa a gente te liga, tá? Muito obrigada. Muito bom o seu currículo, Carla, tá contratada. Obrigada. Cara, eu achei que o Carlos foi tão agressivo ontem na reunião. Nossa, eu também. Chegou com aquele monte de powerpoint, jogando um monte de dado na nossa fuça. Hum, esse cara é incompetente. Nossa, eu achei que a Carla foi tão assertiva na reunião de ontem. Nossa, eu também. Ela chegou com aquele monte de powerpoint, jogando um monte de dado na nossa fuça. Essa mulher é muito eficiente. Eu acho que a gente pode começar com uma estratégia. Hum, não sei, eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que eu tenho uma ideia... Mas será que eu posso apresentar a minha estratégia? É, então, a minha estratégia é baseada na experiência do cliente... Achei fraca. Achei fraca a outra. Não gostei. É, mas daí a gente vai... Isso aqui, esse negócio de planejamento, nada a ver, tá? A gente vai fazendo o que dá, entendeu? Esse negócio de estratégia não tem pra que gastar tempo com isso. A gente vai contando com a sorte, né? Não tem por que ver a gente. Perfeita, perfeita, perfeita. Amor, você merece promoção, hein? Uuuuh!!! Parei. Nossa, mas por que será que o Carlos foi promovido, hein? Porque ele deu pra chefe, óbvio. Duh!!! Nossa, mas por que será que a Carla foi promovida, hein? É, porque ela é competente, né? Duh!!! E ela ser melhor amiga da chefe não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com certeza. Claro que não. É, eu quis marcar essa reunião porque eu queria entender, assim, Por que eu ganho menos que todo mundo? Porque você não dá conta do seu trabalho, né? No dia que você começar a mostrar resultado, aí melhora, aí muda. Aí melhora. Cara, eu queria entender por que eu ganho mais que todo mundo. E aí, gente, por que você é muito legal, meu amor, eu duvido. Oi, licença, eu tenho uma reunião com a diretora. Você pode me levar até ela, você deve ser assistente, né? Me leva com a diretora. É que, no caso, eu que sou a diretora. Oi, bom dia. Você deve ser a diretora aqui da empresa, né? Eu tenho uma reunião com... Não? Não, eu sou só assistente. Mas eu te levo lá pra reunião com...